E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo novo aqui no nosso canal. Gente, pessoal, eu já quero começar esse vídeo desejando a vocês um feliz 2017. Um feliz ano novo pra você e toda a sua família. Que esse ano seja um ano repleto de felicidade, um ano repleto de bênçãos sobre a sua vida. Amém? É isso que eu desejo pra você, né, que sempre tá aqui acompanhando meus vídeos, que tá sempre dando like, sempre tá comentando, compartilhando nas redes sociais. Gente, muito obrigado mesmo. Que Deus possa abençoar você ricamente mais. Beleza? Bom, gente, o vídeo de hoje tá bem legal, tá bem bacana. Eu vou tá ensinando pra vocês a fazer uma gaiola decorativa. E tenho certeza que todos vocês vão gostar. Beleza? Vocês podem tá usando também pra casamento, festas, até pra decorar sua casa mesmo aí. Beleza? Serra pra decorar ela. Então, gente, é bem fácil de fazer, bem bacana. É uma ideia super prática pra fazer. E se você só vai usar poucos materiais, o gasto é muito pouco. Beleza? Você não vai nem sentir no gosto. Então, se você quiser acompanhar, só continuar aqui no vídeo. E aí Vamos começar? 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau Tchau